E aí, eu sou a Gabi, pessoal, eu tô aqui no PC e acabei de ver aqui que no canal da Blizzard Brasil eles lançaram, né, um vídeo aqui com a história da origem da Ana, que é a mãe da Farrah. Como vocês pediram pra mim mais react de Overwatch no vídeo passado, então eu vou fazer. Então, vamo lá! Pegar aqui meu doce paví, que é... Minha querida Farrah, toda mãe deseja uma vida melhor pra sua filha. Eu estava disposta a lutar e morrer por isso. Eu te ensinei que nada é mais importante do que proteger os que amamos. Você cresceu cercada de heróis. Eles encheram sua cabeça com histórias de aventura e sonhos de glória. E um dia, você quis se juntar a eles, mas não era a vida que eu queria pra você. Eu nunca te contei sobre o peso que carrego daqueles que matei para manter todos a salvo. Mas eu sempre fiz o que era pedido de mim. Até que um dia, eu não consegui tirar a vida que deveria. Eu excitei. E tudo mudou. As pessoas a quem eu deveria proteger morreram. E fui deixada para trás, gravemente ferida. Nossa! O mundo acreditava que eu havia morrido. Eu pensei que isso fosse o melhor. Eu perdi tanto em minha vida. Eu disse adeus para tantos amigos. Eu enterrei as pessoas mais próximas. Mas mesmo com tudo que eu perdi, eu sei que ainda existem pessoas que precisam de proteção. Então, eu não posso parar de lutar. Não por enquanto. Não enquanto ainda há pessoas esperando por mim. Um dia, espero que você entenda. Sua mãe, Ana. Caramba! Mano, a Blizzard, eles conseguem fazer umas imagens muito daora. Não só a imagem, como também a trilha sonora. Você fica arrepiado, assim. Você sente aquilo que o personagem está passando. Eles liberaram mais um videozinho curto. Então, eu vou fazer... Eu vou assistir aqui também, junto com vocês, nesse mesmo vídeo. Então, vamos lá. Esse aqui, eu acho que ele está mostrando mais como é a gameplay com a Ana. Está escrito ali, Ana, visão geral. Estou assegurando o objetivo. Podem vir se quiserem. Necessito de cura. Eu te protejo. Temos que fazer eles recuarem. Eliminem esse alvo. Lá vai bomba! Ana, pronta para o serviço. Está no topo. Estou no ataque. Venham! Cara, é muito daora. Vou te dar um estimulante. Agora vá causar um pouco de estrago. Nossa, Reinhard com esse troço. Você está na minha mira. Toma. Comido. Vamos apagar as luzes? Toma. Toma, Kree. Hora de acertar as contas. Isso aí. Ana está top. Ana está top. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quando a Ana sair, com certeza vai ter gameplay no canal. E espero que vocês tenham gostado. Eu fiz esse react porque vocês me pediram nos outros vídeos de react que eu fiz no canal. Vou deixar eles por aqui. Ou é aqui. Eu sempre confundo o lado dos cards. Mas eu fiz esse porque vocês gostaram dos outros que eu fiz. Então, se vocês continuarem pedindo, eu faço quando lançar. E é isso. Se inscrevam, curtam o vídeo e tchau.